Depois de arco verde, o presidente Lula participou de evento em Goiânia. Ele inaugurou a primeira unidade de produção nacional de medicamentos recombinantes. A nova fábrica vai abastecer 100% da demanda do SUS de medicamentos usados no tratamento da hemofilia tipo A. Veja na reportagem de Jéssica Gonçalves. Com seis meses de vida, a família do João Pedro descobriu que ele tinha hemofilia, doença que afeta a capacidade do corpo de controlar a coagulação do sangue. Hoje, com 23 anos, ele leva uma vida normal graças ao tratamento oferecido pelo SUS, o medicamento fator 8 recombinante. Desde seis meses descobriu, só que minha família sempre me botou numa roidoma de vidro. Eu não podia praticar esporte, não participava das brincadeiras, não ia viajar com minha família, porque eles tinham medo de não me machucar. Hoje, me sinto muito mais feliz graças à profilaxia. Aplico três vezes por semana, jogo bola, surfo, ando, skate, brinco, viajo, aproveito minha vida. Aqui eu sou jovem, nem tenho que aproveitar. Com a inauguração da nova fábrica da Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, na cidade de Goiânia, em Pernambuco, a produção do fator 8 recombinante vai ser 100% nacional, eliminando a dependência externa. Hoje, o medicamento é fabricado no exterior, em parceria com a Hemobras e distribuído no SUS. Perdemos vidas precocemente, por não termos tratamento adequado aos portadores de hemofilia. Perdemos o Betinho, perdemos o Enfio, perdemos muitos outros companheiros nossos e perdemos muitos brasileiros e brasileiras. O presidente Lula visitou as instalações da fábrica nesta quinta-feira, acompanhado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e da presidente da Hemobras, Ana Paula Menezes, e fez o descerramento da placa de inauguração. A inauguração desta planta, do fator de 8 recombinantes, não marca apenas o início da produção nacional de todo o parque industrial de Hemobras. É também uma resposta concreta à estratégia nacional para o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde que lançamos ano passado. Nosso objetivo ao criar essa estratégia é expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS, além de reduzir a nossa dependência de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos estrangeiros da saúde. A próxima etapa antes da produção dos medicamentos é a validação dos processos e equipamentos da fábrica pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a expectativa é que o local entre em operação já no ano que vem. A Hemobras e essa planta que inauguramos hoje vai poder produzir 1 bilhão e 200 milhões de unidades, ela vai poder, dessa maneira, atender de forma contínua aos que precisam desse medicamento e, ao mesmo tempo, quem sabe, no futuro a gente possa também estar apoiando outros países. Só cinco países detêm a tecnologia que o Brasil agora deterá. Amanhã, antes de partir para outros compromissos no Ceará, Lula participa de evento com o prefeito de Recife, João Campos. Lula e João Campos assinam ordem de serviço com investimentos de quase 50 milhões de reais para executar encostas definitivas em bairros da cidade. São obras que vão beneficiar mais de 700 mil famílias. Volto com você, Carol. Ok, Pablo. Obrigada pelas informações. Boa noite e bom descanso para você aí em Recife.